É o Parque da Água Branca, que também a coisa de ter galinha e gato e pavão faz esse parque muito especial e tem muitas memórias minhas lá, muitas. Tem um parquinho, inclusive, que é um mini parquinho de diversões, que o cara, dona do parquinho, mora na rua de trás, aqui no bairro da Pompeia, e eu sempre vejo ele consertando os carrinhos e pintando, eu passo com as meninas, olha os carrinhos lá sendo arrumados todos, e tem cavalo pra caramba, tem feira orgânica, tem um cafezinho mineiro lá no meio, ele é todo meio mágico.